Nesse vídeo a gente vai falar sobre o cartão Latam PES Itaucard Bisagold. Ele é um produto feito exclusivamente para quem adora viajar e deseja ficar livre da taxa de anuidade. Esse cartão dá direito a promoções e ofertas exclusivas, além de uma pontuação para ser trocada por milhas. Quer ver só um exemplo? O sistema de acúmulo de milhas é bem simples, de acúmulo de pontos na verdade. A cada um dólar gasto em compras feitas com ele, há um acúmulo de 1,6 pontos para serem trocados por milhas. Mas o titular, no caso desse cartão, consegue comprar pontos com 30% de desconto. Uma outra vantagem que é oferecida por esse cartão vem do emissor, o Itaú. Todos os portadores têm direito a descontos de até 50% em restaurantes e cinemas parceiros do banco. Ah, e também tem um limite inicial de, no mínimo, R$ 2.500. Bom, para ter acesso a todos os benefícios que esse cartão oferece, é preciso desembolsar um valor referente à taxa de anuidade. Mas o lado bom é que quem consegue acumular R$ 1.000 em gastos mensais nele, acaba tendo um desconto de 50% no valor dessa tarifa. E para aquelas pessoas que conseguem acumular R$ 2.000 mensais em gastos na fatura, acabam tendo essa tarifa zerada. Outros benefícios oferecidos agora pela bandeira, para quem é portador desse cartão, são os seguintes. Proteção de compra e preço, acesso ao programa Vai Divisa, a substituição emergencial e muitos outros. Ficou interessado? Bom, você pode solicitá-lo pelo site do Itaú, baixando o aplicativo, ou pelo site da Foregon, que eu vou deixar o link na descrição, onde você vai ser direcionado diretamente para o site do banco, vai preencher uma proposta que passará pela análise dele. Assim que ele fizer essa análise, você vai receber a resposta se foi aprovado ou não. Quer saber mais sobre esse cartão? Bom, é só seguir a gente nas redes sociais e aqui no nosso canal. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, porque ele é muito importante para a gente. Eu vou seguir descomplicando os bancos. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, porque ele é muito importante para a gente. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, porque ele é muito importante para a gente.